E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech. Vale a pena comprar o Midi de A9 Pro importado e pagar mais barato? Ou o Moto G9 Play com âmbito de garantia aqui no Brasil é uma melhor opção? É o que eu vou te responder no vídeo de hoje. Sapeca a vinheta! Se é a sua primeira vez aqui, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Já é da casa? É só deixar o like. O link para você comprar tanto o Midi de A9 Pro como também o Moto G9 Play está aqui na descrição do vídeo. Bem, se você é novo por aqui, eu vou te explicar como é que funciona os comparativos aqui do canal Vila Tech. A gente passa tópicos e eu dou um ponto para um dos dois aparelhos, ou então se eu der empate eu dou um ponto para os dois. E o primeiro tópico que a gente vai abordar aqui é o design. Nós temos aqui, como vocês podem ver, vidro e metal para o lado do Midi de A9 Pro, o que é um acabamento mais premium. E temos aqui um acabamento em plástico para o Moto G9 Play. Eu gostei mais dessa cor aqui do Midi de A9 Pro, ela é mais reluzente, o material mais premium também chama mais atenção. Mas eu também gostei aqui desse plástico do Moto G9 Play. Ele tem essa pegada degradê nas laterais. Eu achei uma cor muito bonita e também é mais harmônico olhar essa simetria das câmeras do Moto G9 Play do que aqui essa peça de nome do Midi de A9 Pro. Nós temos aqui, como vocês podem ver, três lentes e o flash. Aqui embaixo a gente tem o leitor de impressão digital e no lado aqui do Midi de A9 Pro a gente tem quatro lentes, o flash e o leitor biométrico. Vindo aqui para a lateral dos smartphones, no caso do Midi de A gente tem aqui os botões de volume e esse botão que é o liga e desliga. E aqui no caso do Moto G9 Play a gente tem o botão do Google, volume mais, volume menos e o botão liga e desliga. Como vocês podem ver, aqui nós temos linhas de antena no Midi de A9 Pro provando assim de que essas bordas são em metal. Galera, eu achei o design do Midi de A9 Pro mais interessante, ele é mais bonito principalmente aqui, quando você coloca nesse ângulo. Mas nem por isso eu descarto o design aqui do Moto G9 Play. Como eu falei para vocês, essa cor aqui, que é a cor salmão, está muito bonita com esse begradê. O Moto G9 Play ele é mais largo, então a pegada dele não é tão interessante quanto a do Midi de A9 Pro. Eu consigo segurar aqui numa boa, enquanto que o Moto G9 Play também. Mas por exemplo, meu dedo não chega até a ponta da borda, enquanto que o do Midi de A9 Pro já chega. Ele aqui tem uma pegada melhor do que a do Moto G9 Play, mas no design eu vou dar o ponto para ele, por ele ter o melhor acabamento e essa cor verde aqui que eu achei mais bonita. A tela dos dois também é diferente, nós temos aqui uma tela de 6.3 polegadas para o lado do Midi de A9 Pro e 6.5 aqui no Moto G9 Play. Vocês podem observar que as bordas aqui do Midi de A9 Pro, elas são mais fininhas do que do Moto G9 Play. O queixo também a mesma coisa, assim também como essa parte aqui de cima. Temos aqui um painel Full HD Plus no Midi de A9 Pro e apenas HD Plus aqui no Moto G9 Play. Aqui no caso do Midi de A9 Pro ele alcança uma taxa de PPI mais alta, então você não consegue ver pixels. Aqui se você fizer um esforço a mais no caso do Moto G9 Play, você ainda consegue ver pixels, principalmente se você der uma olhada aqui nos ícones dos aplicativos. Eu também gostei do nível de brilho do Midi de A9 Pro, achei ele mais interessante do que o do Moto G9 Play. E galera, temos aqui Full HD Plus versus HD Plus. Isso não é só especificação técnica, na prática também dá para perceber. Então no ponto tela, apesar do Moto G9 Play ter uma tela maior, eu ainda prefiro a maior resolução do Midi de A9 Pro. No quesito bateria nós temos 4.150 mAh para o Midi de A9 Pro e temos aqui 5.000 mAh para o Moto G9 Play. Galera, não tem como falar de bateria sem falar do chipset. Nós temos o Helio P60 aqui que faz o gasto além do necessário da bateria, enquanto que no Moto G9 Play o chipset dele é mais econômico. Aqui nós temos 20 watts de carregamento para o Moto G9 Play e apenas 10 do Midi de A9 Pro. Mas o tempo de recarga deles é praticamente igual, são bem parecidos. Porque apesar de aqui ser menos potente, a gente tem menos bateria. Aqui é mais potente, pode ter mais bateria. Nem sempre aquele smartphone que tem mais de 1.000 mAh vai ser o campeão. Mas aqui, além dele ter mais de 1.000 mAh, ele ainda tem um chipset que tem o melhor gerenciamento energético. Então no caso de bateria não tem como. Aqui tu vai sofrer para chegar a um dia com o Midi de A9 Pro. Enquanto que aqui no Moto G9 Play, dependendo do teu uso, pode chegar até um dia e meio. Ponto para o Moto G9 Play. Galera, no áudio as coisas já vão começar a se inverter. O áudio aqui do Moto G9 Play é melhor. Apesar dos dois serem áudio mono, que no caso é uma saída. No Moto G9 Play a saída é na parte de baixo e também do Midi de A9 Pro. Mas a qualidade que sai é diferente. A qualidade aqui do Moto G9 Play, digamos que é menos pior. Dá para escutar vindo de um som mono. Aqui o Midi de A9 Pro não dá, cara. O som é estridente, parece que está dentro de uma lata. É, tenho que ser sincero. E irrita, por exemplo, quando eu vou para o banheiro e vou tomar banho, claro, acho que a maioria das pessoas fazem isso. Coloca lá o celular tocando lá a música favorita e, cara, chega a ser irritante o som dele aqui. Na época que eu estava testando ele, era bem embaçado. No Moto G9 Play nada de surpresa, mas desagrada menos do que o Midi de A9 Pro. Ponto para o Moto G9 Play. Nas câmeras, vamos lá, a gente tem aqui quatro lentes para o lado do Midi de A9 Pro, que é a principal, ultra-wide, sensor macro e profundidade de campo. No Moto G9 Play nós temos apenas a principal, macro e profundidade de campo. Aqui no caso do Midi de A9 Pro nós temos a vantagem dele ter o sensor ultra-wide. Bem melhor do que o sensor inútil macro que a Motorola colocou aqui no Moto G9 Play. Inclusive várias outras empresas estão adotando esse sensor. Para que ele serve? Para dizer que o smartphone tem mais câmeras, é só isso, porque a utilidade dele é bem questionável. Mas apesar do Midi de A9 Pro apresentar essa vantagem, no final do dia a gente usa a câmera principal. E na câmera principal a gente tem resultados melhores do lado aqui do Moto G9 Play. Eu consigo um balanço de branco mais equilibrado, um melhor contraste, saturação, mais nitidez e detalhe. Aqui aconteceu algumas coisas enquanto eu estava testando esse aparelho para fotos que eu não gostei. Ele joga o contraste bem abaixo e também o nível de sombras. Então ao invés de tu ter uma parte escura da foto preta, tu tem uma parte escura da foto acinzentada. O HDR dele aqui galera é péssimo, é muito ruim mesmo. Nenhum dos dois aqui tem um HDR lá, essas coisas não, mas o do Midi de A9 Pro é pior do que o do Moto G9 Play. Com relação a gravação de vídeo, nós conseguimos gravar vídeos aqui em até Full HD a 30 fps, mas o Moto G9 Play vai até Full HD a 60. Eu também achei as gravações do Moto G9 Play menos tremidas do que a do Midi de A9 Pro. Os dois possuem estabilização eletrônica, não temos uma estabilização ótica, então o vídeo tem a probabilidade muito grande de sair tremido. Porém no caso do Moto G9 Play isso é praticamente camuflado por conta dos 60 fps, que tu tem uma maior fluidez no vídeo. Então aparenta que o vídeo não está saindo tanto tremido, como se fosse a 30. Galera, essa daqui é a gravação em Full HD a 30 fps do Moto G9 Play do Midi de A9 Pro. Eu estou segurando aqui na mão, então estou fazendo um seriguindo muito grande, porque eu estou com o midi aqui embaixo com medo de tapar o microfone. O que vocês estão achando o microfone, HDR? Agora eu vou virar contra o sol, para a gente ver. Eu vou comentar o que eu estou vendo aqui no preview, mas nada como quando a gente passa para o computador, né? Então vamos lá, as escolhas de cada um. O Midi de A9 Pro, cara, escolheu estourar o céu assim de maneira bem pesada. Olha, tem a alta luz aqui na minha testa, certo? Meu rosto está todo esbranquiçado e estourou tudo. O HDR dele é ruim, como eu falei para vocês. No caso do Moto G9 Play não, ele já representa lá as nuvens, o céu. Apesar de ter um pouco de sobreposição aqui no meu rosto, com alto nível de contraste, muita sombra ao redor do meu olho. Cara, se comparar aqui com o Midi de A9 Pro, o Midi de A9 Pro tomou uma coça legal. Então, para a câmera, na minha opinião, o melhor é o Moto G9 Play. E agora, galera, a gente vai falar sobre o hardware e se eu desse a vitória para um ou para outro, eu estaria sendo incoerente. Porque quando esse cara aqui disputou com o Poco M3, que tinha o mesmo chipset do Moto G9 Play, eu dei empate. Aqui não vai ser diferente, eu vou dar empate também. Só que com um adendo, que é o seguinte, o Midi de A9 Pro, ele se sai um pouquinho melhor em jogos, certo? Apesar dele sofrer do overthrottling, se o jogo demandar muito potencial gráfico do Midi de A9 Pro, ele vai dar uma esquentada a mais. E, por padrão, ele vai descer o desempenho. Isso aconteceu enquanto que o meu primo estava testando esse aparelho com Free Fire, com todas as configurações no máximo, tá certo? Então, é um chipset que é um pouco instável, mas para jogos eu achei ele um pouco melhor do que o Moto G9 Play. Eu consigo rodar o código em 60fps e eu não consegui aqui no Moto G9 Play, tá certo? Mas, eu prefiro o Snapdragon pela maior compatibilidade e pela melhor gestão energética da bateria. Mas, assim, os dois tem 4 de RAM e 64 de interna e eles vão ter, galera, uma performance no dia a dia bem parecida. Você vê que no Midi de A9 Pro não tem travamento. Eu não senti nenhum tipo de travamento mexendo em qualquer um dos dois aparelhos. Aqui, no caso do Moto G9 Play, também a mesma coisa. Então, no dia a dia, você vai conseguir utilizar o WhatsApp e abrir aí o Instagram da vida sem ter maiores problemas, como vocês podem ver aqui. Inclusive, se não me segue no Instagram, já vai seguindo. Tem muito conteúdo bacana, certo? Vou abrir aqui até uma foto. Tá aqui a foto dele mesmo. E, basicamente, é isso. O desempenho deles é bem similar. Nesse caso, eu vou dar um empate. Galera, no sistema, os dois rodam o Android 10. Porém, temos aí a diferença de interfaces. Aqui no Midi de A9 Pro, nós temos uma interface mais parecida com o Android puro. Porém, é só parecida. Porque aqui o Midi de A9 Pro sofre de uma má otimização. Nós temos a presença de alguns bugs. Por exemplo, eu acho que eu não relatei isso na análise dele. Eu devo ter esquecido. Quando tem uma propaganda do YouTube, ele fica dando umas piscadas, cara. É bem estranho. Você que tem o Midi de A9 Pro, me diz aqui se acontece isso com você também. Eu também não consegui utilizar ele com o Banco Inter. Acho que teve um inscrito aqui que falou que conseguiu. Eu não consegui nele. E também as atualizações. Você não tem esperança de novas atualizações aqui no Midi de A9 Pro. Aqui no Moto G, cara, eu já bati na Motorola aqui falando que as atualizações da Motorola estão muito devagar. De primeira era a Samsung, agora a Samsung que está aí no corre das atualizações. E apesar daqui ser atualizações lentas, pelo menos você tem aquela esperança, né? Porque você comprou ele aqui no Brasil, então no mínimo vai receber duas atualizações. Ele aqui já veio com o Android 10, então eu estou esperando receber a 11 e a 12. Esse daqui já veio com o Android 10, porém ele só recebeu duas atualizações aí para algumas correções na interface. E por aqui é bem complicado você ter uma expectativa de que ele vai receber o Android 11. Eu creio que se ele receber o Android, vai ser só o 11 e tchau e benção. Esse daqui ainda tem uma maior possibilidade de receber o Android 11 e Android 12. E também vamos lá para as funções, né? No caso do Moto G9 Play, eu tenho isso aqui, ó. Para ligar a lanterna e desligar. Eu posso também, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Para ligar a câmera. Eu posso também tirar a print aqui no Moto G9 Play, cara. Eu troquei de lado, vou colocar assim, que é para vocês não se perderem. Eu consigo tirar a print, ó. Só deixando os três dedos. Então eu acho que tem mais recursos aqui. O recurso que eu diria que é bacana do Meridian 9 Pro é esse daqui, ó. No Dura Speed, ó. Que o que ele faz? Ele congela alguns aplicativos em segundo plano para melhorar a bateria. Tipo assim, a função dele é corrigir um erro dele. Entendeu? Então eu não acho tão interessante. Eu prefiro os recursos que tem aqui no Moto G9 Play. Apesar dos dois serem bem crus para funções do sistema. Então nesse caso aqui, a minha preferência vai para o Moto G9 Play. Preço não tem nem o que discutir. Você comprando importado o Meridian 9 Pro, ele vai sair na casa ali de R$ 700. Então eu coloco uma taxa de R$ 300. Vai, fecha R$ 1.000 até R$ 1.100. Aqui estão alguns resultados. Vai, fecha R$ 1.000 ou R$ 1.100 se você pagar uma taxa carinha de R$ 400. Eu estou falando assim porque pode acontecer, viu? Eu paguei R$ 400 numa taxa aí do OnePlus Nord N10. Que está até perto de chegar, galera. Assim que chegar vai ter unboxing. Você tem que estar preparado para a taxa. Se passar sem taxa igual esse meu, melhor ainda. Mas a gente sabe que há iminência da taxa de importação. É difícil escapar dela. Esse daqui parcelado sai por R$ 1.250 e R$ 1.120 alguma coisa à vista. Enfim, eu falo sobre o preço aqui. Mas a melhor alternativa que você tem é clicar nos links para ver o preço do dia. Porque vocês sabem que os preços ficam flutuando. Mas no geral, no geral, esse daqui vai ser mais barato. Então ponto para o AMD A9 Pro. Galera, no tópico extras é o seguinte. Eu procuro recursos que tenha num dispositivo e que não tenha num outro. Aqui eu quase que ia dando empate. E eu poderia ter colocado essa vantagem em alguns outros comparativos. Mas essa ideia me veio há uma semana atrás, cara. E eu acho justo isso. Que é o seguinte. No caso do AMD A9 Pro, o que ele tem que o Moto G9 Play não tem? É esse botão aqui, ó. Para você ativar a medição de temperatura. Inclusive, eu posso medir a temperatura de objetos. Posso fazer um stress test aqui com o Moto G9 Play. E ir lá e fazer a leitura com o AMD A9 Pro. Fora que também você consegue configurar esse botão para você abrir outros aplicativos. Eu acho isso bem bacana. No caso do Moto G9 Play, a gente tem o botão para chamar o Google Assistente. Que eu acho também bem bacana. Já é uma vantagem dele, na minha opinião. Porque você não precisa clicar lá no aplicativo. A gente sabe que o Google Assistente é muito bom para pesquisa. Melhor do que alguns assistentes virtuais de empresas, né? Proprietárias. E cada um tem o seu, cara. Então, vai muito da preferência. Só que eu achei mais uma vantagem que tem aqui. Um extra, né? Do Moto G9 Play em cima do Mi D19 Pro. Que é o quê? A garantia de um ano. Se tu comprar o Mi D19 Pro, tu vai ter garantia. Mas é lá na China. Aqui no Brasil, você não tem. No caso do Moto G9 Play, você vai ter garantia aqui de um ano. Então, eu já ouvi muitas pessoas já falando aqui que o alto-falante dele parou de funcionar. Voltou a funcionar. Aí, ah, mas agora não está funcionando outra coisa. O Wi-Fi da queda. É aqueles bugs que eu falei para vocês. E vocês têm que ponderar muito antes de comprar o Mi D19. Porque você vai comprar, vai pagar barato. Mas fica naquela, né? Hum, se der problema. Tem a possibilidade de dar esses probleminhas aí. Se der, cara, não tem garantia. Aqui no caso do Moto G9 Play, já tem. Apesar de o que eu estou testando. Porque eu tenho que falar no que eu estou testando. Mas eu também gosto de citar o que está acontecendo com outras pessoas também. Esse daqui, ele só tem umas quedas de Wi-Fi. E esse probleminha que eu falei para vocês. De ele não funcionar com um banco íntegro. Mas não podemos fechar os olhos para a garantia. Então, esse daqui tem a vantagem dele. É que ele tem um botão e a garantia de um ano. Esse daqui, ele só tem um botão. Então, nesse caso, eu vou dar o ponto para o Moto G9 Play. Galera, terminamos o comparativo em que o Moto G9 Pro terminou com 4 pontos. E o Moto G9 Play terminou com 5 pontos. Logo, o campeão do comparativo é o Moto G9 Play. Galera, nem sempre o campeão é a minha escolha. Mas, nesse caso, sim. Eu escolho o Moto G9 Play. Porque ele tem uma melhor bateria. Tem o chipset Snapdragon 762. Que tem aquela compatibilidade maroto que a gente gosta. Para instalar o Gcam. Aqui já é mais difícil. Quem conseguir o Gcam para o Moto G9 Pro, cara, deixa o link aqui. Eu já pedi outros vídeos que deram boas views. Então, se vocês não estão colocando o link. É porque realmente está difícil de achar um Gcam para ele aqui. E o culpado é quem? Helio P60 com a sua baixa compatibilidade com o Gcam. Galera, o comparativo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações em primeira mão sobre os vídeos que eu trago aqui para o canal. Desce aqui e me segue no Instagram. ArrobaVilaTec. Para economizar essas compras online. É só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Galera, aqui no canal a gente mostra tudo. Eu já ia me despedir de vocês. E olha só o que foi que aconteceu. O touch do Midi 19 Pro não está respondendo. Presta atenção aqui. Não vai para cá nenhum. É os bugs, cara, que eu falei dessa interface. É complicado. Eu estou até repensando se eu vou trazer mais o Midi 19 Pro para cá para o canal ou não. E aí o que a gente faz? Ele bloqueia de boa. Vou desbloquear. Mas o touch não funciona. Enfim, eu vou desligar ele aqui. Vou reiniciar. Para ver se o touch dele vai voltar. E se voltar, eu informo depois vocês lá pelo Instagram. Tá certo? Se você gostou desse comparativo, já sabe. É só clicar nessa bolinha aqui. Para você se inscrever no canal. E receber esses comparativos que eu faço em primeira mão. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!